O Mais Persistente do Quento Entra na Onda do B Whala em Lila, o Assalamaleu 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 Essa é oração do cu do cu do cu do cu... Eu vim na rua detras, detras, detras Eu vim na rua detras, detras, detras Nosso complementarya Kounoua Sambela, nana Sambela Kananda Nana Sambela Kananda Fumukim Bangwe Mama kein Pandite Bino, Boliaki, Marudix, Nisambia, Abadite, Mesha Katanga, Basaliawa, Angola, Boroyoka, Mabino, Bokamboi, Bolukaki, Angaya, Balali Eu vim na rua detrás, 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 eu vim na rua detrás, detrás, detrás Mussulo Manureza Kunuar, Kunuar, Kunuar Repórter da net diz, L&M, o mais presidente do guento